Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fábrica de Traders. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das operações que eu fiz ontem no ativo GBP-CAD. Eu realizei uma compra no valor de 200 dólares. Eu tive um retorno de 153.72 dólares. Beleza? Eu confio tanto na minha estratégia a ponto de jogar 200 dólares em apenas uma entrada. Ok? Vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço!